Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou projetar quando a segunda parte da décima temporada de The Walking Dead chegará na Netflix. E eu decidi fazer esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar o porquê a décima temporada de The Walking Dead estreou na Netflix com apenas 16 episódios. Pois para quem não sabe, esse décimo ano da série que acabou de estrear na Netflix teve 22 episódios. Inclusive o último episódio dessa décima temporada acabou de passar aqui no Brasil no Star Channel, que antes era chamado de Canal Foxy. E como esses últimos seis episódios acabaram de passar aqui no Brasil pelo Star Channel, eu acredito que eles devem demorar um pouquinho para chegar na Netflix. E por causa disso eu acredito que a segunda parte da décima temporada de The Walking Dead só deve chegar na Netflix daqui a 4 a 12 meses. Ou seja, entre agosto de 2021 e abril de 2022. E você, já assistiu a primeira parte da décima temporada de The Walking Dead, gostou do que viu e não vê a hora da segunda parte chegar na Netflix? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte a uma série, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o Fist TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!